Eu chego a ouvir hoje com alguma apreensão as palavras do Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, com uma particularidade importante, que é, segundo Mário Centeno, os juros devem aumentar como forma de conter a inflação. E isto é uma posição como qualquer outra, não fosse o facto de o Primeiro-Ministro António Costa e o Governo terem fortemente atacado a direita no debate parlamentar do Orçamento do Estado, precisamente por causa dos juros, como forma de combater a inflação. E hoje tivemos Mário Centeno, representante de Portugal nos governos, no Conselho dos Governadores do Banco Europeu, a dizer precisamente o contrário daquilo que o Governo tinha dito. Ou seja, nós temos o Governo a dizer uma coisa em Portugal e o Governador do Banco de Portugal a dizer outra coisa em Bruxelas. E isto é a tremenda hipocrisia política, é o maior gesto de hipocrisia política que podemos ter. E, portanto, das duas uma. Ou Mário Centeno não disse o que quis dizer hoje e vai retratar-se? Ou o Governo está a fazer um exercício de tremenda hipocrisia ao dizer em Lisboa que não se deve aumentar os juros, mas na Europa o seu Governador do Banco de Portugal diz precisamente o contrário, que a única forma de conter a inflação e a espiral de inflação é aumentar os juros. Sabendo o quanto isto está a prejudicar as famílias, sabendo que provavelmente em dezembro vamos ter novo aumento brutal da prestação dos juros e da prestação dos créditos de habitação e sabendo o quão difícil está a tornar para Portugal o acesso ao mercado de financiamento. Isto significa que Mário Centeno deixou de representar os interesses de Portugal e deixou de representar os interesses do Governo português em Bruxelas. Se António Costa o que disse é para manter, de que o Governo português ia bater-se pelo não aumento dos juros, o não aumento sistémico dos juros, hoje tivemos o Governador do Banco de Portugal a dizer precisamente o contrário. Isto significa que Mário Centeno não deve continuar a ser o Governador do Banco de Portugal, uma vez que ele não representa neste momento os interesses de Portugal, está a ser prejudicial a esses interesses e está a contrariar deliberado, objetiva e frontalmente aquilo que defendeu quer Fernando Medina, que é Ministro das Finanças, quer António Costa, que é Primeiro-Ministro. Isto só pode significar que há uma desarticulação de posições, que há uma desconformidade de posições e que o Governador do Banco de Portugal não tem condições de continuar no cargo. Deveriam ser dadas mais explicações, esperamos que ainda hoje possam ser dadas por parte do Governador do Banco de Portugal, esperamos que possa explicar em que baseia a posição de que aumentar os juros é aquilo que deve ser feito neste momento para conter a espiral de inflação, mas o que sabemos é que para já a posição de Mário Centeno está a prejudicar a economia portuguesa, está a prejudicar as famílias portuguesas e está a prejudicar, sobretudo, a massa brutal de crédito à habitação que temos em Portugal e que vê a sua prestação a aumentar, em alguns casos, 50% e que provavelmente vai continuar a fazê-lo até dezembro. Portanto, eu queria anunciar que não só entendemos que o Governador de Portugal não tem condições de continuar na sua função, como vamos pedir à Comissão de Orçamento e Finanças, que ouça com caráter de urgência o Governador do Banco de Portugal para que dê explicações sobre o que aqui foi feito, a contradição com o seu Governo e com o Ministro das Finanças e a forma como se espera agora resolver a situação, visto que há em breve uma nova reunião do BCE e dos Governadores dos Bancos Centrais Europeus e queremos saber qual é a posição que Mário Centeno vai ter em Bruxelas, porque Mário Centeno não está como Governador do Banco de Portugal para dizer aquilo que pensa, está para representar os interesses de Portugal e da política económica, monetária e financeira portuguesa e é isso que não está a fazer neste momento, está a defender aquilo que são as suas convicções pessoais em completa contrariedade com o que o Governo disse e portanto ou o Governo nos mentiu e concorda com isto e aí é Fernando Menina que tem que dar explicações ou Mário Centeno está em completa desarticulação com o Governo e isto tem que ser explicado e tem que ter consequências e a delas, mais evidente, é que Mário Centeno não tem condições de continuar como Governador do Banco de Portugal. Seja como for, o Chega vai pedir à COF, à Comissão de Orçamento e Finanças, que de urgência possa ouvir o Governador do Banco de Portugal sobre as suas palavras, sobre aquilo que apresentou e sobre a política de juros que defendemos para os próximos tempos, visto que o grande drama dos próximos meses vai ser o crédito à habitação em Portugal, que como sabemos está a afetar milhões de famílias sem solução à vista deste problema.